Oi meninas e meninos, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês a reação dos meninos ao verem o Davi! Isso mesmo! Pra quem caiu de balão aqui e não tá sabendo de nada, calma aí, viu? Porque quem não sabe, esse aqui é o Davi, gente, meu novo bebezinho Reborn, eu que fiz, olha que fofura! Ai, ele é muito lindo, é meu primeiro de olho fechado! E se você não é inscrito no canal, aproveita também esse tempinho que eu vou ajudar pra você se inscrever, hein? E aí, já se inscreveu? Hum, aí sim! Aproveita também e já deixa o seu like, porque o seu like é muito importante, deixa esse botão aí, ó, bem azul, beleza? Gente, sério, eu tô muito ansiosa pra saber qual vai ser a reação dos meninos e vocês! Calma aí, que antes eu quero falar quem escolheu esse look maravilhoso! Olha só que lindo esse macacão! Sério, gente, ele é muito fofo, porque ele é cheio de listrinhas aqui, ó, aí ele tem isso aqui, esse detalhe que é muito lindo, aí aqui é azulzinho e fica branco. Aí tem esse coelhinho e esse outro aqui também. Quem escolheu esse look foi a Giovana Bals Rodrigues! Um beijão, Giovana, porque eu amei, sério, ficou muito top! E agora sim, cheio de enrolação e vamos ao vídeo! Calma aí que eu já vou pro vídeo, mas antes eu quero agradecer o carinho de todas vocês e também da Mirela Veríssimo. Um beijão, Mirela! Olha só que fofura, gente, que ela me enviou na minha caixa postal. Caso vocês queiram me enviar cartinhas ou presentes, vai estar passando o endereço aqui da minha caixa postal aqui embaixo, tá bom? E olha só que fofura, que delicadeza! Muito, muito fofinha essa cartinha! Se você ficou curiosa pra saber o que ela me mandou, eu fiz um story lá no meu Instagram, arroba NandaLimaReal, corre lá pra saber, hein? Agora sim, eu vou trazer os meninos pra cá. Eu trouxe ela aqui e ela vai se apresentar pra vocês. Oi, meninas! Pra quem não me conhece, eu sou a Manu. Isso mesmo! Ela é a Manoeli. E agora eu vou trazer outro bebê. E essa daqui foi a próxima bebê que eu ganhei depois da Manu. Ela vai se apresentar pra vocês. Eu sou a Valentina, mais conhecida como Vavá. Eu não sou bagunceira igual a Manu. O quê? Eu? Nunca! Eu sou um anjinho de pessoa. Uhum, tá bom. Quem não te conhece, que te compre, menina. Calma, meninas! Sem brigar. Calma aí que eu vou buscar o outro irmãozinho de vocês. Alguém aí sabe quem foi o próximo? Eu, 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 eu! O Léo, o Léo! Foi o Léo, foi o Léo, foi o Léo! Calma! Isso mesmo, eu vou lá buscar ele. Oi, galera, cheguei na parada. Eu sou o Leonardo, mais conhecido como Baby Léo, o mais legal da turma. Ha, 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 ha. Como que é, Léo? Você é o mais legal da turma? E a gente aqui? Você não tá vendo a gente aqui, não, é? Vocês são dois bagunceiros, isso sim. Ô, mamãe, traz logo o Bruninho, senão esses dois aqui vão ficar brigando até amanhã pra saber quem é o mais legal. Tá bom, eu vou lá. E esse, gente, é o Bruno, mais conhecido como Bruninho. Eu tô falando por ele porque ele ainda não fala, mas em breve ele vai falar, hein? Agora eu vou buscar o mais novo bebê. O quê? Como assim? Um novo bebê? Nossa, por que o espanto? Gente, vocês deveriam ficar felizes com o novo bebê. Ai, não sei não se isso vai ser uma boa ideia, viu, mamãe? Lógico que vai. Pode trazer esse novo bebê aí que eu já domino a área aqui e já explico como é que funciona tudo aqui. Eu falo e todo mundo obedece. Ai, Léo, para de graça, viu? Você quer conhecer o nosso novo irmãozinho ou irmãzinha ou o quê? Ou o quê? Eu quero conhecer o quê? Não quero conhecer mais ninguém, não, hein? Chega de bebê. Já tá bom por aqui. Pode trazer, mamãe? Quanto mais bebê, mais bagunça. Uhul! Mais bebê, mais bebê, mais bebê, uhul! Traz ele ou ela que eu não sei quem é. Tá bom, Manu, eu já tô indo pegar. Ô, Manu, o que você acha que é? Menino ou menina? Ah, Léo, tanto faz. Pra mim, sendo bagunceiro já tá ótimo. E pra mim, tanto faz. Não sendo bagunceiro igual a vocês, tá ótimo. Ai, essas meninas, viu? É tudo tanto faz pra cá, tanto faz pra lá. É melhor perguntar pro Bruninho. Bruninho, e você? O que você acha? Ué, esqueci. O Bruninho não fala. Lá vem a mamãe, lá vem a mamãe. Ele não fala porque ele ainda não aprendeu a falar, né, Dor? Mas eu já tô ensinando ele. Olha, eu já trouxe. Eu tô até com medo de colocar ele no meio junto com vocês. Vai logo, mamãe. Coloca ele aqui, coloca ele aqui. Tá bom, vai. Ah! Que fofo! Nossa, ele parece muito bonzinho. Verdade. Ou será porque ele tá dormindo? Vamos acordar ele? Nenê. Nenê. Ah, Nenê. O Bruninho tá falando! Vai, Manu. Você escutou ele falar, Manu? Escutei. Foi demais. Nenê. Ah, olha só que fofo. Eu não sei se eu olho pro Bruninho falando ou se eu olho pro novo bebê. Ah, que bonitinho. Bruninho. Fala, Manu. Manu. Nada de Manu, não. Fala, Vava. Vava. Nenê. Nenê. É isso aí, Bruninho. A gente tá aqui pra conhecer o novo nenê. Não é pra ficar vendo você falar, não, né? Fala pra elas. Olha o nosso irmãozinho aqui, pô. É, Léo. A gente tá aqui pra conhecer o nosso novo irmãozinho. Só que o Bruninho começou a falar. E isso também é uma novidade. É mesmo, tá vendo só? Fui eu que comecei a ensinar ele a falar. Já tá aprendendo rapidinho. E eu agora vou ensinar ele a bagunçar. Isso sim. Ele parece com a Manu, mas ele é bonzinho. Não é bagunçado igual a ela. Ai, ai. Eu tô começando a concordar com o Léo. Vamos voltar ao foco, vai. Como que ele chama, mamãe? O nome dele é Davi. E aí, vocês gostaram do nome Davi? Sim. Eu gostei do Davi. Eu adorei também. Mamãe, eu posso pegar o Davi no colo? Por favor, por favor, vai. Pode sim, Manu. Ah, se ela pode, eu também quero. Eu também quero pegar. Ah, não, mas eu quero pegar primeiro. Tá, gente. Calma, meninas. A Manu pega primeiro porque ela pediu primeiro. Depois eu deixo você pegar, tá bom, Vavá? Tá bom. Uhul! Eu tô ansiosa. Eu também quero, hein, mãe? Tá bom, tá bom, meninas. Calma. Espera aí, Manu, que eu vou tirar essa coberta. Eu vou tirar ele daqui e colocar ele no seu colo. Toma, Manu. Segura ele aqui. Ai, meu Deus do céu. Ele é muito fofinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que gracinha. Pega ele agora aqui, mamãe, com cuidado, pra você dar um pouquinho pra Vavá. Tá bom, Manu. Vou pegar ele aqui. Ai, ele é muito lindo mesmo, Manu. Hum, que gracinha. O cabelinho dele é loirinho, parecido com o do Léo. E também parece um pouco com o meu. É mesmo, ele é bem loirinho. Olha só o cabelinho dele. Agora é vez do Léo. Dá aqui ele, Valentina. Ah! É, Vavá, tem que concordar com você, viu? Ele parece comigo. Não é à toa que ele é bonitão mesmo, hein? Ai, Léo, deixa de ser convencido. Não posso nem falar uma coisinha que você já se acha. Ele parece bem legal. Pega ele aqui, mamãe, pra você pôr ele agora com o Bruninho. Tá bom, vou pegar ele aqui. Vem aqui. Pronto, Bruninho. Vai segurando ele um pouquinho aí, que daqui a pouco eu vou colocar ele no berço pra vocês encerrarem o vídeo pra mim, tá bom? Deixa eu pegar ele. Nossa, todo mundo olhando pra mim, colocando ele aqui no berço. Agora vocês encerram o vídeo aí, enquanto eu coloco ele aqui. Tá bom, mamãe, deixa com a gente. Começa aí, Manu. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Pra continuar acompanhando a gente. E de compartilhar com todos os seus amigos. Que assim eles vão ficar sabendo da nossa reação ao conhecer o Davi. Um grande beijo e... Tchau, tchau. Fui. Nenê. Ele falou nenê. Ai, meu Deus. É tipo do Nenê, meu Deus. Ai.